Fala pessoal, eu sou o Dias Gon, assistindo o vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta no Buildão da Galera, Build Battle para mais um episódio E os temas de hoje, galera, foram Lápis e Wither Skeleton Espero que vocês curtam minhas construções, lembrando, curte Build Battle, quer mais Build Battle no canal Não esqueça de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo, que é muito importante para ajudar no feedback da série do Buildão, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal, vamos para as construções de hoje Pessoal, o tema é Lápis É Lápis, tá? Vamos fazer aqui, eu dei uma desafinada, não sei se vocês perceberam Lápis, é Lápis do Tima Ok, eu vou botar uma parada aqui, ó, vou fazer um Lápis bonito, tá? Grandão, 3Dzão, marotão, boladão Parei de falar a palavra com um, avião Cala a boca, menino Vamos lá, vamos lá, viajete Não, vou fazer o seguinte, ó, pera Isso aqui vai ser um Lápis 3D cabuloso Essa aqui é a parte que a gente aponta, o Lápis, né? E tá dando muito errado, eu não sei o que tá acontecendo Ok, ok, agora deu Pera aí, pessoal, agora eu vou partir para o Lápis em si Tá, ok Vamos subir isso aqui agora Só que eu não posso subir demais, porque senão não vai ter o espaço da borrachinha Eu devia ter feito deitado, acho que ia ficar mais bonitinho Do que ter feito desse jeito Vai fazer o que, né? Agora foi Agora foi Cara, eu tô muito adiantado Vamos sério Ok Nosso Lápis tá feito É É Ainda bem mais ou menos Ok Vamos deixar assim por enquanto A borracha a gente vai fazer aqui com o Lã A gente pode fazer com o Lã E aquela parte cinzinha eu vou fazer com esse bloco aqui, ó De Lab de Stone Bricks Hum Deixa eu ver, galera Acho que tá pronto O meu Lápis tá pronto Será que eu boto aqui uma folha, como se fosse um caderno? Aproveito que eu tenho tempo Sei lá, mano Não sei se eu devia fazer isso aqui não Mas eu tô indo agora Agora foi Agora foi Agora foi, galera Agora vambora Foi inventar de fazer isso Agora vamo É uma folha muito menor do que o tamanho do Lápis Agora foi Agora foi Vambora, vambora, vambora Acho que é Tá bom Tá bom Aí eu faço essas paradas aqui Como se a folha Tivesse sido arrancada de um caderno Entendeu? Ok Aumenta mais um aqui Coloca mais um aqui E mais um aqui Beleza Ok, ok Fizemos uma folha Eu queria tentar fazer um garrancho aqui Como se eu estivesse escrevendo uma letra Nossa Era pra ser um Sai um hi aqui, galera Hi Nossa senhora Olha o que que eu fiz Mas deu tempo Ó, deu tempo Olha, rapaz Deu tempo Tá bom então Não, isso aqui não Eu vou abusar do tempo Ainda consegui fazer uma carinha aqui Olha Ai, ficou horrível Assim fica melhor Ah, ficou legal Vai Eu fiz um Olá Ainda dá pra ter feito uma exclamação ali Mas tudo bem Vamos lá, pessoal Vamos pra votação Nossa Esse lápis ficou bonito Galera Esse lápis tá parecendo um quiosquezinho de praia Uma torre Nossa Épico Ó, para, mano Olha que coisa mais linda Não, ficou Ele fez um porta lápis ainda Não Épico Sensacional Ô, por que que não ganhou chuva de épico? Esse aqui ficou muito bom Good Ficou good Olha só Ele fez um monte de letras ainda Caraca, mano Aqui ele tem que ganhar Ficou muito melhor que o meu, por exemplo Não O lápis não ficou muito legal não, né, pessoal Olha só Isso aqui Tenta escrever algum trem desse tamanho Um grafite desse tamanho Pra você ver O que que acontece O que é isso? Hã? Isso aqui parece um lápis Um apontador Não Hum O que que é isso aqui? O que que é aquilo ali? O que que tá acontecendo? Hum Esse aqui ficou ok, galera A ponta do lápis ficou muito esquisita O que que é isso? O que que é isso, minha gente? Vamos dar um ok Eu Um pulpo Porque não tem nada a ver com lápis Isso parece uma varinha de condão Sei lá Você é doido Aí o meu Cara, eu quero pegar segundo lugar Eu não acho que eu mereço o primeiro Nossa, o cara mandou um ouro Será que eu vou ganhar esse trem? Será? Ah, 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 ah Eu ganhei a chute legendária Eu não merecia Não ficou ruim não, pessoal Mas o do outro ficou tão mais legal Ficou tão mais interessante Ah, meh, meh, meh Não dá um good Ele começou a fazer Eu achei criativa a ideia dele fazer uma linha Mas que a ponta do lápis não ficou muito legal Cara Esse lápis ficou muito gordo Mas eu vou dar um good Porque olha só Olha a ponta que o cara fez Ele fez uma ponta de cabecina De customizado Pra poder afunilar Good também Lápis de várias cores Legal Good também Ótimo Dá um oi pro cara aqui, velho Não tá prestando atenção Oi, cara Beleza? Tudo tranquilo? Legal também Ficou legal Caraca Tá viajando aqui, pessoal Desculpa Que que é isso? Que que é isso, mano? Me explica o que tá acontecendo Nós ganhamos, galera Eu espero que aquele cara tenha ficado em segundo É bom o seu não ficou ruim, não Mas eu gostei mais da outra Eu gostei da carinha É uma carinha parecida com a skin do JV No papel Valeu, galera Conseguimos o primeiro lugar aqui Galera O tema é Wither Skeleton Ok Wither Skeleton Acho que eu vou fazer ele Com a argila de Sian Ok Vamos lá Eu vou fazer ele gigante, né, pessoal Pra ter graça Então Vou puxar ele um pouquinho mais pra frente aqui Pra ter graça aqui Pra vocês Vou fazer ele grandão, né Se não termina ele em um segundo Por causa do tamanho dele Vamos ver aqui Tá As pernas deles já estão prontas A gente vem aqui Cara, acho que eu vou colocar um Wither... Ah, não tem ovo de Wither Skeleton, né, galera A verdade é essa Mas vamos lá, então Vamos lá Não vamos desanimar, não A gente sobe aqui Três Acho que... É Vocês vão ver os tamanhos Tem que ficar de olho na proporção, né, galera Ok Acho que, assim, tá proporcional Eu vou fazer as costelas dele Eu não sei se eu vou fazer a costela direito, não Viu, pessoal Vou ser sincero Vou fazer uma parada meio Como se fosse de uma caveira mesmo Sabe Acho que aqui tem que ser mais um, né Hum Aí é que eu venho Coloco mais um aqui Será? Deixa eu ver como é que tá ficando meu esqueleto É Ele tá ganhando uma forminha Aí aqui eu faço isso aqui, ó Beleza Aí, galera Ficou legal Aí agora a gente já parte aqui pro cabeção dele, né O cabeção dele Eu acho que eu vou aumentar um bloco Só pra diferenciar Nossa, ele tem um cabeção, galera Só pra diferenciar Em relação Ao tórax dele, né Caraca, mano Ficou gigantesco Meu Iteroskeleton Eu acho que eu... Deixa eu ver até onde eu posso subir isso aqui Não dá pra subir Ufa Eu fiquei com medo de não ter espaço Pra fazer a cabeça dele Sério mesmo Mas tem Tem espaço de sobra Vamos lá Vamos lá É claro que eu não tô fazendo a versão 100% fiel, né Pessoal Mas Caraca Ficou gigantesco, hein Meu Deus Ok Tá aí Nossa, olha o nosso Iteroskeleton Que bicho gigantesco, velho Agora a gente vem aqui Coloca Uma boca nele Galera Tá muito bugado O server, tá Eu peço desculpas por isso A culpa não é minha, né Mas eu já tô avisando Que eu tenho medo De eu cair aqui Fazer o braço dele estendido Assim, ó Aí Pera aí Vamos fazer assim, ó Eu sei Quando a musiquinha Começa a tocar Meio picotada Tá ligado, galera Aí eu sei Que o bagulho tá Tá querendo bugar É É Ficou legal Tá meio desproporcional Mas tudo bem Agora eu queria só terminar Fazendo uma espada Na mão dele Vamos pegar aqui Uma Lã Pera aí, pessoal Vou fazer o seguinte Vou fazer aqui, ó Aí A gente pega aqui Uma madeira Uma escada Nossa, tá acabando o tempo Meu Deus Ai, meu Deus Tá acabando o tempo Ufa, deu aqui Pega o cinza claro Cinza claro Lã, cinza claro Cadê você? Meu amor Beleza Aí, ó Ficou bem mais ou menos Né, galera Nossa senhora Esse meu Íter esqueletão gigante Tá bem mais ou menos Mas É o que tem pra hoje Mas deu uma melhoradinha Na espada Ah Tá bem feio Né, galera Mas Eu fui inventar De fazer grandão Cara Vamos ver, né Vamos ver o que vai pegar O que o povo vai votar Nossa, velho Ah, não O meu Tá melhor que isso Mas que não parece Um íter esqueleto Ele só tem a cor de um Vamos ver esse O que que é isso? Ah, o cara tentou fazer um ítero Olha só As três cabeças É, ficou horrível É O que é isso, mano Vamos ver Olha esse aqui Ficou Ó Cara Ficou good Ele podia ter usado Não, eu entendo Por que ficou difícil De fazer os olhos Mas olha só A estrutura do osso Ficou muito boa Mais um legal, hein Legal, legal Ficou bom Ficou bom Gostei Legal A estrutura do osso Eu tô avaliando muito isso Não Não Ele não fez um íter esqueleto Aqui Ele colocou um monte de placa Aqui Esqueleto Ah, tá O íter esqueleto Ele tá mais esqueleto Não Não, amigo Não Vamos ver Esse Hum, esse aqui não terminou Eu vou dar um ok Pela tentativa Vai Ele tava fazendo a forma direitinho Só que acho que ele Alcançou o máximo Aqui da altura E viu que não podia construir mais Entendeu Good Good Uma boa usar a lã Cinza escuro Muito bom Ficou legal Ficou legal Esse cara aqui fez um bioma de neve Eu não sei por que Né Eu não faço a menor ideia Vamos ver esse Que isso Cara, eu vou dar um good Que eu achei criativo Eu só não entendi esse vermelho Esse que era pra ser um sangue Saindo da cabeça dele Ele tá com uma parada na mão Que eu também não sei o que que é Hum, esse aqui não terminou Então vou dar um ok Ah, não Ele terminou Mas não ficou bom não Agora que eu vi que ele é uma cabeça Eu achei que não tinha terminado É, o meu ficou bem mais ou menos Né galera Meu Deus Isso aqui ficou grande Coisas gigantes São legais Nossa Ganhamos por um ponto Um Nossa Um ponto Um ponto A gente ganhou Com o nosso Wither Skeleton gigante Valeu Então foi isso Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera E lembrando Curtiu o buildão Curte os buildões Não esquece de deixar O seu like debaixo do vídeo Que é muito importante Pra ajudar no feedback do vídeo Da série E se você quer favoritar e compartilhar Eu agradeceria bastante Por sua ajuda muito na divulgação do canal Beleza? Eu fico por aqui pessoal Até a próxima Falou E foi Um grande abraço Galera Tamo junto